Olá pessoal, eu estou aqui para gravar um vídeo para falar sobre astrologia. Vou falar sobre os 12 signos do Zodíaco através dos meios mais mirabolantes. O lado podre de cada signo vai ser situado agora. Se prepare, eu vou falar o pior dos seus signos. Aquele dedinho podre, aquela coisinha podre que está escondida no fundo do baú, vai ser revelado agora. Ah, mutreta, é, se prepare. Minha vizinha está um pouquinho rouca, acho que vocês devem ter percebido, não sei se vai ficar muito diferente aí no áudio, mas espero que vocês gostem, conseguem dar umas boas risadas. Não vou querer dar um soco na minha cara, mas vocês vão descobrir o porquê através dos signos, se não descolar qualquer um dos signos, através do que eu vou falar. Primeiramente, o primeiro signo que eu vou falar. Bom, a gente tem que citar uma coisa muito importante, que é o seguinte, cada signo astrológico, ele pertence a uma base de três decanatos, que são três fases de um ciclo, de um mês para o outro, de onde cada signo pertence. Então, lá vai ter uma característica específica para as pessoas que são daquela fase de decanato para cada signo, e isso vai mudar a proximidade de cada um, mas em suma, eu vou citar o pior que já consegui reparar em cada signo, então vocês vão entender direitinho e vão dar uma liga aí, espero que vocês achem interessante essa parada. Se vocês gostarem, eu acabo fazendo mais vídeos, aos pouquinhos, e é isso aí, tá? Vamos deixar de longas e vou começar a falar. Humano, humano do céu. O primeiro signo que a gente vai começar. Dizem que os piores signos em ordem, assim, que a gente vê muita referência, são... Mais ou menos cinco signos, né? Primeiro vem o signo de escorpião, que é visto como o pior da face da Terra, por motivos categóricos, né? De ter uma personalidade muito forte, ser muito intenso, entre outras parafernadas... Ha, ha! Ai! E também, depois vem o signo de escorpião, um dos piores signos, vem o signo de câncer. Ele é bem mal falado, mas também quem puder, né? Esconde os podes! O terceiro signo é o signo de Ares, que também é muito mal visto. E o quarto signo de Gênesis... Ha, 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 ha! E o quinto signo de Capricórnio. Bom, vamos começar pelo início astrológico, que é diferente do que a gente está acostumado, que começa em janeiro, o ano. Começa em março, o ano, e lá a gente vai citar o signo de Ares. Ai, Ares... Ai, Ares... O visão do inferno... A ponto de insistir numa coisa muito categórica e chata. As vezes ele é chato, porque ele quer só chamar atenção super dramático, né? Mas não é um dos melhores atores, não. Ele não consegue fingir, então ele fala na lata. Ares é grosso, é puta que pariu pra tudo. Sem esquecidane mesmo e assim, tá? Ares é o pipoco trovão mesmo. Tem que ter uma paciência, porque ele quando quer dar um chutão na tua cara e soltava a dor, vai dar as verdades até querer te matar com uma força. Então, você tem que prestar bastante atenção, cuidado. Ares é bonzinho, se faz de besta, mas tenta encher muita paciência, que ele também pode ser frio igual ao Aquário, só que um pouquinho pior, né? E ele vai fazer umas cenas, caras e bocas, umas parafernália todas, mas no fim das contas é tudo pra você poder sentir um pouco da ironia ariana. Eles são irônicos e tem meio que a pitadinha de sarcaso também, porque ninguém é de ferro, né? Só que eles são mais sarcásticos até do que propriamente irônicos, porque ele diminuiu um pouco da ironia e despede a paciência e tudo, é mandar pra se lascar mesmo. Tirem as cenas da sala e o negócio vai tá feio. Quer ver quebração de coisa? É Ares. Ares é pra quebrar tudo, porque o negócio é terrível mesmo, entendeu? Quer ver rodar a baiana? É Ares. Não tem jeito, porque eles, eles são super estressados, mas é porque eles querem as coisas do jeito deles. Você não concorda com eles? Tá, mas o que? É! Que legal, né, cara? Só que não! Não enche o saco, porra! É assim, mas... Esse é o lema de Ares, tá? Simplesmente não os ignore, dê atenção pra eles, eles são uns anjos, dê atenção pra eles e eles vão te matar. Tá, tá só? Tá, próximo signo, touro. A mãe terra nasceu em 25 de abril. Por quê? A mãe terra é o dia da terra, o dia universal da terra. Ele é considerado dia 25 de abril, o dia da... Por isso, por esse dia da terra, obviamente, a mãe terra, porque o planeta terra é uma mãe, né? A natureza é uma mãe, então, a mãe terra é taurino. O que que é touro? Quebra a postura de touro? Quebra nada! É, touro é da pesada. Não adianta. Eles são totalmente calculistas. Vão brigar com você pelas coisas materiais mais tolas do mundo, vão cobrar atenção, são possessivos ao extremo, e tudo que usam é um drama, porque é uma arte da manipulação. O touro é craque na arte da manipulação. Você pensa que manipulação é só lá com câncer e escorpião? O escambal, o touro também manja, só que ele não usa categoricamente a sua manipulação pelo simples fato de que eles são muito livres, querem fazer tudo sozinhos. Mas é fachada, não é fachada. Eles querem fazer tudo com todo mundo, não admite. Pra poder ter o direito, ter o ciuminho deles lá, vocês são com as coisas, especialmente meios materiais, e núcleos materiais, e quando é sentimentalmente, vira até perseguição. Toma, coitada, que touro. Olha, brincadeira não, viu? São pessoas legais, boas, pra poder fazer as coisas darem certo, mas a teimosia e o falatório aguentam, porque falam a pó bem mais do que os gêmeos. E é complicado, tem horas que você pensa. Fake news é graça de tudo. Mas eu adoro uma fake news esse touro, né? Menino, a graça, né? Ah, isso é panada. Fake news é contorno. É terrível o negócio. Eles vão realmente ficar horrorizados com esse estrépito. Então, vamos lá. Mas muita gente também quer admirá-los. Eles são inferno astral de um escorpião, que sempre o admira muito. Então, pode ser que tenha alguma coisa relativamente positiva, ou eles vão criar uma bomba nuclear com a ajuda dos escorpiãs, que são brigando tão ativindadíssimos. Toma cuidado, hein? Tudo vai dar pesada, já falei, olha. Melhor, né? Me chama o que eu posso retornar. Gêmeos. Gêmeos. Os melhores atores e atrizes são geminianos. Ah, mas são. Ah, toca uma beleza. É uma maravilha. Você não vê ninguém atuar melhor do que gêmeos. Gêmeos atua tão bem, mas tão bem, que eu acho que eles mesmos acreditam nas próprias façanhas das atuações deles. Eles até acreditam que é verdade as próprias mentiras que eles contam. Mas mente pra porra esse signo, hein? É, caceto. Mente pra porra, né? Enfim, um monte de historinha aí de não quero nada, que é tudo, de que é tudo, não quer nada, esse papinho, joei. Ai, Ju. Se você der qualquer tipo de motivação pra ele, o Ju volta dois tempos de ficar e a Ninho gostar de vocês. E fala, faz o que eu digo, faz o que eu quero, não faço o que eu faço. Não, isso é obra lá de Ares. Faz o que eu digo, não faço o que eu faço. Senão é um caos na terra. Quer incendiar um lugar? Chama a Ares. Mas com certeza, jêmeos vai estar lá junto pra ajudar no incêndio e começar a ajudar no sacado. Posso ter certeza. O negócio é da pesada. Eu falo que é da pesada, vocês não brincam, porque é realmente caos na terra. Ares quer ver o caos na terra. Gêmeos também quer ver o caos na terra. É assim o negócio, é difícil, viu? Sem ter... Toma cuidado, que negócio perigoso, viu? Muito perigoso. Gêmeos são excelentes atores de sumo. Já nasceram, acho que sabendo, né? Como é que funciona a arte da atuação. Por quê? Eles não gostam de manipulação. Querem ser altamente livres por serem bem conscienciosos no plano de se atentar um pouco de tudo, com todos os tipos de assuntos, pacientemente cultuados. Às vezes eles não entendem bosta nenhuma. Só ficam falando aquilo só pra vender um jabá e quem cai no caos deles é gentinha que tem a mente muito fraquinha, né? Vamos convir, né? Mas assim, não faz esperanças, não. Eles são ponta-firmes a certo ponto porque também interessa, né amor? Interesse, interesse, né amor? Não são dramáticos. Não são os reis do nhen, nhen, do drama, não. Eles fingem drama, na verdade. Eles não têm nada de dramático no fim. Eles são só tiro, porrada e bomba mesmo. Vocês vão gostar desse tipo de coisa? Não sei, né? Vamos ver. Bom, agora nós vamos pra um dos piores signos dos anos. E eu vou falar de câncer, ai meu Deus, vão me matar depois. Sai que eu não trouxe assim, né? É, eu vou explicar. Por que câncer é um signo extremamente odiado do Diego? Porque ele é uma farsa! Câncer é uma farsa por um simples motivo. Eles são altamente instáveis e inconstantes, por mais que eles aparecem seus puta-dramáticos. Altamente manipuladores, eles querem apenas tudo que você quer. Assim. E vão te excluir disso tudo depois que eles tomarem o que eles querem de você. É, vocês se fuderam! Então, é assim. Então, não adianta escapar dessa, porque vocês vão se lascar. É, o negócio tá fudido. Então, não mexam com os cancerianos. Quer dizer, eles são altamente pessoas que vão super conviver com vocês. Mas também, pra eles se descartarem e trocar pelo próximo que aparece, tá no mesmo. Na verdade, eles nem fazem isso, porque eles também são altamente ciúmeros. Mas eles vão simplesmente fingir que não. E pra falar uma treta com você, quando eles ficam bravos, fazer um caso, falar uma paz e dizer que é a verdade, olha, só eles mesmos, hein? Então, não sei se é o extremo de confiança, não, hein? Acho que quem é o segurança lá, entendeu? Da bocada ali, é o canceriano. Embora o traficante é difícil. Mas tudo bem, a gente vai chegar nessa parte. Vamos pro próximo signo. Leão. Você acha um deus? Eles são um deus? Deus é de leão? Será? Olha, deus eu não sei, mas o diabo a gente descobre já já. Deus. Bom, eles são um signo puro, amorzinho. E será? Não são, não. Eles são altamente podres. Podres, porque não gostam de serem mandados, mas amam mandar, né? Quer que você obedeça a tudo que eles falam, como se fosse a voz da experiência, da sabedoria, eu sei de tudo, não, não, não. Não porque eles se acham da verdade, mas porque eles querem apenas não serem contrariados. Pelo simples fato de, me toca. Eu sou deus. Eu sou deus, eu tenho que obedecer, tá? É assim. Obedece. Aguenta as pontas aí. Pare de pó do meu saco, né? É assim. Isso, é meu. Mas, você sabe, né? Pô, não dá, né, mano? Não estão com sua bola toda, não. Tá? Vocês, na primeira oportunidade, vocês fogem. Vocês não estão nem aí pra paçoca. Vocês querem a liberdade de vocês a ponto de soltar os cachorros no primeiro que aparece. Ah, e viram um bicho mesmo, soltam palavrões, arrodo. Embora os reis dos palavrões é a grosseria impecável lá de Ares, mas mesmo assim, leão me deixa a passa abatido. Mano, mas leão é terrível, viu? Fala até paciência, pra durar. Vocês estão mais de louco. São tudo doido. Ninguém entende, não. Faz umas palavras franadas sem sentido. E você vai ter que ainda dar risada dessas coisas. Eles são altamente generosos de ajudar pra caramba, mas em compensação, tem. Tenha paciência, porque ele fica do teu lado e do lado do outro. Prezinha, sabe? Hum, tá esperto. Senão eles te passam pra trás numa má facilidade batendo a biela assim, você nem vê. Atenção. Virgem. Virgem. Quer partir pro pau? Quer mesmo pra pancadaria? Chama virgem. Virgem é altamente agressivo. Só que ele esconde isso com todo aquele lado de ser certinho, metódico, tipo militante. Você vai ver que ele é um virginiano. Por quê? Ele vai ser altamente politizado. Vai ser sempre um argumento eficaz e impecável pra cada coisa. Porque eles são mutáveis. São pessoas totalmente que se transformam e façam como se eles fossem mutantes. Entendeu? Várias facetas aí. Só que toda essa faceta na verdade é tudo uma arma pra poder soltar o em cima de você. Eles têm pena não. Entendeu? Então, toma cuidado que o negócio é daquelas. Se eu for vem pra vocês não pisa no calo de virgem. E pra pisar no calo de virgem é muito difícil. Eles são os reis do sacasmo que se pensa que vem lá do Sagitário. Virgem tá mandando mais meter na pau. Manda mesmo. É na moral. Porque eles são totalmente sinceros. Eles vão sacar um progêncio que eu pegar fogo. É. Quer pôr fogo no planeta? É. Ares, gêmeos e virgem. Ah, mas o fogo é um lastro só. Sobra nem pedra sobre pedra. Vira assim nos seguintes de dois tempos. Toma cuidado, viu? É. Bem difícil. Agora vamos pro signo bem complicadinho. Tá? O signo bem bem complicadinho. Tá? Qual que é o signo? O diabo. Quem é o diabo? O diabo não é murcha caído. Então. Vocês pensam. Ah, Libra. Libra é um signo tão bonzinho. Tão bonzinho. Bem cínico. Mas o amor rá. É mesmo? Se um anjo tá no inferno isso é obra de que de que ele é bonzinho. O diabo é bonzinho. É mesmo, chero. Neném. O cacete de contar. O diabo é libriano. Ah, mas a visão do cão. é uma brega com o bimba pra tu ver. O bimba te destrói em duas palavras. Se te der um soco na cara, tá um raduquem. Mano, raduquem pra quem? Rapaz, toma cuidado. Toma muito cuidado, tá? Libra é da pesada, da pesada, cachuada, da mão, tá? É, porque não tem jeito, não tem jeito. e eles não tem uma postura muito singular. Eles são altamente calmos. Quando você pisa no calo, simplesmente, eles não são mais calmos. Mas assim, não é que a gente pisar no calo, é se sentir contariado. Contariou, libra. Peraí, não consegui ser cínico, porque ele vira o cão. Ele vira o cão e a visão do diabo. A visão do diabo na frente, você testa pra ver um demônio. É, realmente, você tá perto de Libra, não tem pra correr. Não adianta. nem nem é isso. Tá? Então, é bem duro conviver com Libra, viu? Não é fácil não, tá? Vocês acham que é brincadeira? É, tiro, porrada e bomba. Você viu lá em Gêmeos, mas você quer ver o vulcão e o vulcão erupção é Hades? Mas você vê que além de safadinhas na encolha, é um perigo. de um desses seres aí com câncer que vocês viram, dragão que não faz. Na verdade, mano, olha esses seres tão ruins que você toma cuidado, hein? É complicado essa obra. Próximo signo, o signo mais adiado, já digo. Escorpião. Mano, dá pra entender essas porra? Dá pra entender essa raça. Escorpião, se vê, não dá pra compreender. Não tem como você compreender escorpião. Eles se fazem de dramáticos, não gostam de drama, mostram que são totalmente inseguros e querem pagar de segurança. Por quê? Eles são tão muito ciumentos, mas quando eles gostam de você, porque se eles pegam uma frescura, porque a frescura mesmo, tá lá, um touro. O touro é fresco, pá, caralho. Briga por qualquer bobagem. Nossa, não tem como, pra ninguém. Mas escorpião, pá, brigar por besteira. Assim, não é que eles brigam por besteira, eles brigam por coisas relevantes, mas o problema é que você nunca vai saber. Eles não têm raiva de você e você nunca vai saber. Você vai ficar lá sendo ignorado por escorpião, vai ser apedrejado por escorpião, vai receber a vingança de escorpião, mas você não sabe que escorpião te odeia. você só vai ficar se perguntando por que eu? O que eu fiz? Aí um dia você chega e pergunta, eles na maior cara de pau não vão querer te falar e depois de tanto você conseguir ficar forçando a barra, eles vão perder a paciência e vão acabar falando. Aí quando eles acabarem falando o que vai acontecer depois de tanta demora eles vão ter a consideração de falar alguma coisa que se preste, né, de contar alguma coisa que esse escorpião você nunca vai saber é nada. Eles têm que confiar muito em você pra poder te contar as coisas e você obviamente vai ter que ser parceiro nas coisas que você vive com o escorpião. Aí sim você sabe coisas sobre ele. Caso contrário você nunca vai saber nada do escorpião. E mesmo com vida em coisas com o escorpião ele pode mentir pra você e fingir. Por isso que ele é manipulador, porque ele finge. O signo que mais finge nessa vida ali nos teatreiros de gêmeos é esse bendito desse escorpião. Porque você não entende. Você vai ficar doido na sua cabeça? Você ficou doido na cabeça? Você quer dar um soco na cara? Você tá dando um soco na cara de Ares. Você quer ficar doido na cabeça? Você está lidando com o escorpião. E você quer lidar com gente imprevisível? Está lidando com câncer, não é com gêmeos não. Gêmeos se diz bipolar, mas você quer ver bipolaridade mesmo? Vai lidar com gente de câncer pra ver. É duro, mas aí essa de escorpião dá pesada mesmo. Não tem onde passar a mão na cabeça porque não tem como. Você se fode mesmo. Tem pra escapar. Você nem tem. Não dá. Agora vamos pra o cinto de Sagitário. É, Sagitário. Todo mundo fala que eu sigo, né? Pão, pá. Porque tá com foda-se pra tudo quando tá chateado. Só quer saber de alegria, alegria, alegria. E o cacete são dramáticos. Pá, porra. Faz um dramalhão com tristeza. Finge tristeza até no funeral de um desconhecido. Finge tristeza, viu? Sendo que nem conhece a pessoa. É fingimento. Esse povo pra fingir tristeza é um negócio desgraçado. Parece que eles não têm sentimento, não. Pelo próximo. E passa político. Olha uns caras pra ter um lado de meio ditador. Mas não é ditador no sentido convencional. É um duplo sentido que eu acabei colocando. Eu vou explicar pra vocês. Então, no sentido de saber sim. No sentido de saber simpor. Não tem nada a ver com o ditador, eu sei. Tá? Podem querer dar um subamecar de novo. Mas é isso. Eles são pessoas que sabem se expressar. Eles são bons pra expressar as coisas. E nesse ponto, eles são a favor deles. Lógico, né? Porque hipocrisia mora ali, não é lá. Não vem, né? É. É. Sim, mora. Só que assim, sagitário poderia ser político. Político tem que ser sagitariano. Porque eles iam fazer o caos na terra, né? Iam ter bandido que não virasse indireitar todo mundo assim. Por quê? Porque eles que são os chefões da máfia. Os chefões da máfia são de sagitário. Gente do céu, esses caras vão entre o céu e o inferno com a facilidade. Entendeu? Eles devem se dar muito bem com o diabo. Político diabo. Deve se dar muito bem, viu? Com certeza, hein? Olha lá. Tá pensando. Quem que você vai se alianta? Depois nós temos, após sagitário, nós temos Capricórnio. O quinto da lista dos piores signos. Por quê? Capricorniano se mostra também metódico, gente que não gosta de sair de casa, muito familiar e tal. Topa qualquer briga. Topa qualquer briga. Uns cachaceiros de primeira. Uma coisa que, inclusive, eles têm bom com a Alice. Alice, você quer ver ele bonzinho? Dá cachaça pra Alice. Dá cachaça pra Alice, que pareceu um amor de pessoas. Só dá cachaça pra Alice. Agora, pra Capricórnio, acho que nem as cachaças. Quer ver aquele cara que agride mulher, aquela porra toda, que tem preconceito. eu não sou contra a violência a qualquer pessoa. Inclusive, mulher, né? Pelo amor. Mas, o seguinte, Capricórnio, deve ser os caras que inventaram essa treta aí. Não vem falar que é escorpião porque é altamente ciumento. Porque eles também estão com fórdice para as pessoas por serem altamente vingativos. Às vezes, até fazem umas birrinhas para a vingança. E eles gostam de confundir a tua mente. Finge que te odeia com o te amo, finge que te amo com o te odeio. Escorpião é assim. Agora, Capricórnio, ah, Capricórnio, você, quem te vê, quem te vê com o te compre, dizem que Deus, ele é de Capricórnio. E eu tô achando que Deus é de Aquário. Mas, tá, vamos nessa daí. Por que Capricórnio? Capricórnio, realmente, dá trabalho? É muito chato. Virgem, visto como chato por ser totalmente rígido, mas ele não. Ele é mutante. Ele, na verdade, acaba sendo de uma utilidade imensa. A salvação da pátria se deseja. Tem gente, viu? Toma nota. Entendeu? Alguém que tem força, soberania. Tipo, é bom pôr na máfia ali. Maravilhoso. Agora, Capricórnio, vai pôr tudo pra fuder. São tão sinceros que estavam sendo babacas. Vão cabretar. Entendeu? Mas a máfia não vai dar certo. Então, pensa. Vai se fuder, né? Agora, vamos lá. Uma coisa que você pode ver. Eles são altamente volúveis também. Eles vão ter opinião. Eles têm uma opinião própria, mas eles também podem ver, enfim, inverter opinião, saber, saber o que você quer. Eles, na verdade, eles usam as coisas a favor deles. Tá bom? Porque são altamente materialistas. Você pensa que eles não sabem roubar um banco? Eles sabem roubar um banco e vão colocar a culpa em você porque eles são caguetas. Eles são assim. Usa você de cúmplice pra roubar, assaltar um banco e vão pôr a culpa em você. Vão pôr a culpa em você porque eles são assim. Sim, os que mais vocês podem confiar pra assaltar um banco e ter fidelidade com vocês seria escorpião. Entre aspas, né? Se ele for com a tua cara, né? Tem mais essa. Se ele for com a tua cara, fode. E elas quebram. Ares. Entendeu? Porque eles querem ver o circo pegar fogo. É na geral. Por isso eles não vão ficar com as pessoas tão perto deles. Gênesis também. Também que é na geral o circo pegando fogo. Vígios, então eles falam. Tá? Então, uma nota. Mas é que você não pode confiar de jeito nenhum pra querer soltar um banco de libra. Ele vai te foder a cara porque o diabo não perdeu a ninguém. Sagitário também não vai perdoar ninguém, não. Se tá mal pra ele, foda-se. Se tá mal pra tu, tá bem. Principalmente pra você porque ele vai jogar isso pra você muito mais. E Capricórnio. Não tem. Desculpa, mas não dá. Capricórnio, infelizmente, não tem condições. Tá? Tem quem se salve um Capricórnio? Sim. Tem gente ali que acaba sendo uma fidelidade muito boa e uma parceria que você consegue levar pra frente. Mas eles pra passar pra trás. Né? Três P. Aí entramos no signo de Aquário. Deus é de Aquário. Mas você pensa, ele deve ser um amor porque Deus é amor, né? Não. Aquário tem nada de amor, não. São instáveis, igual os cancerianos. Só que tem uma diferença. Eles não fingem que se importam igual os cancerianos. Eles se importam. Mas são altamente dramáticos porque se importam. Não fingem depressão, não. eles simplesmente são uma pura depressão em vista. Só que assim, eles querem ocultar a depressão, tentando estar debaixo. Ah, tenta ser irônicos. São altamente distraídos. Aí, por exemplo, também distraídos, você quer dar um soco na cara deles também. Querem. sempre você quer dar um soco na cara dos aquarianos. Porque aquário não dá. Aquariano gosta de fazer um show como se eles fossem os deuses e asus. Mas eles não foram fracos. Se for fracote, fracote pra caralho. Por que eles são fracos? Porque eles são muito medrozinhos. Eles são coisas bem certinhas. porque são do contra. São super do contra. Tudo que é diferente atrai eles. Porque eles são diferentes. Se você faz um grupo de WhatsApp com uma festa, eles se julgam os excluídos, certo? Mas eles é que vão estar excluindo o grupo lá da festa que estiver rolando de WhatsApp. Então, não adianta. Porque eles são muito diferentes. Eles vão dizer que estão sendo excluídos, mas eles vão excluir tudo. Não é todos. Não é só as pessoas. Eles excluem as coisas também. De tão que eles acabam tendo dispersão de serem distraídos até do ponto que eles são distraídos que eles acabam fazendo as coisas até sem perceber. Fecham os olhos e estão fazendo coisa errada. Com os olhos abertos eles podem ainda perceber e tentar evitar algumas coisas só porque querem fazer drama. E sem perceber eles fazem o caos na Terra. Dá pra confiar numa pessoa dessas que vai fazer o caos na Terra? A não ser que você seja estrategista e queira usar a estratégia dele pra poder fazer o caos na Terra. Aí você é craque pra caralho, né? Tem essa visão. Aí chega o signo que você não dá nada por ele mas é o signo que eu falo pra você. Se o signo dá a bocada, pode ser alguém de virgem? Quem é o dono da facção? Um psiliano. Pensa que eles são o quê? São da pesada. São super da pesada. Tá pesada por quê? Porque psiliano eles se fazem de bondinhos. Nós estamos observando tudo. Sempre ficam dos dois lados pra nunca ter mal com nenhum elo. Nem os bons e nem os maus. Então eles se fazem de bons pra ficar do lado dos bons só pra poder ter como se proteger. Por que são muito fracos? Porque eles se fazem de fracos. Na verdade eles são bem fortes. e eles estão do lado daqueles que estão com a bola toda. Os fortões da parada matutando tudo. Eles observam tudo. E são altamente fofoqueiros. Pensa que fofoqueiro é geminiano porque sai falando não assim, cura pra todo mundo? Geminiano se pobre ele é mais confiável do que o próprio pisciniano. O pisciniano tem uma boca que fala mas pro homem ele acobre e quer usar aquilo a favor dele. Só que acaba se fodendo. todo mundo sabe que é fofoqueiro e mesmo assim vai atrás deles porque eles sabem que é atividade. Os caras são da pesada. O povo de Peis é super da pesada. Super da pesada. Além de ser completamente fofoqueiros eles apesar desse detalhe eles são os donos da bocada. Então você já sabe quem é Deus quem é o diabo quem é o dono da bocada quem é a segurança da bocada quem pode ser de confiança quem você não pode confiar e quem é bom pra fazer o caos na terra. Eu já citei todos esses símbolos. Então vamos fazer uma recortação assim um capítulo bem bonito pra vocês poderem ter uma noção. Aí ó quem você quem é o Deus do Zodíaco Aquário quem é o diabo o líder quem você pode tomar cuidado pra confiar em Sagitário e Capricórnio e você pode confiar em Ares e Escorpião e Gêmeos em quem são altamente as premissas de manipulação por incrível que pareça é touro junto de câncer e quem realmente é com filha da por por completo quem é o dono da bocada quem é o dono da máfia é peixes quem é o segurança da máfia é virgem e quem pode dar uma ligazinha assim bem amistosa porque também tem a sua selvageria é Deus só que Deus não pode se confiar 100% também não tá então é aquelas todas as coisas boas que falam sobre os signos é verdade é verdade o Medellín tem esses lados podres também que tem parcela em alguns dos defeitos que eu citei característica dos signos sim por isso a gente está citando uma parte podre de assim uma máfia entendeu quem quer fazer o caos na terra é Ares totalmente tá então você já sabe cada um qual tem a sua função tá certo esses são os verdadeiros que querem o caos na terra é isso daí entendeu gêmeos na verdade gêmeos e Ares que é o caos na terra né e bom realmente pra você ter aquela confiabilidade ali também tá parte você também pode ter uma essa confiabilidade sim em leão em partes não mas assim isso vai muito tomar entendeu uma condição uma espécie de polaridade que você encontra ali você pensa que a polaridade realmente vem de certos signos de um né você pensa que vem de é uns gêmeos e não mas vem de outros então é aquela coisa tá eu espero que vocês assistam o vídeo até o final espero que vocês compreendam tudo que eu tô dizendo eu tô fazendo isso como um teste mesmo vou ter que simplificar os vídeos provavelmente pra vocês poderem ter uma noçãozinha e é isso se tem os podres de cada um ele é cada podre que olha vou te falar hein cuidado em que signo você vai ter a sua confiança tá que você vai achar que é bonzinho e é da pesada que você vai achar que é da pesada e não vale é nada tá e os que você acha que não vale nada e você vai tomar é uma no meio das forças tá se você não valorizar então toma cuidado viu eu só escuro aviso pra vocês espero realmente que vocês gostem do vídeo tá bom e acabou por aqui tá bom espero realmente que esse teste tenha alguma coisa válida vamos ver direitinho tá e aí eu vou até fazer novos vídeos pra vocês provavelmente eu vou querer colocar ele no canal se eu ficar fazendo os testes aqui pelo que isso começar a ter algum tipo de resultado eu consigo obviamente enxugar pra fazer esses meus contos tá então é isso daí espero que realmente provavelmente a coisa acabo vingando não vai citar agora diretamente mas os experimentos que eu tô fazendo já pra ter uma noção se realmente eu vou provavelmente ano que vem mesmo querer vingar com a ideia de seguir canal alguma coisa do gênero no youtube não sei vamos ver o que que acontece tá valeu assistindo o vídeo e é isso aí pelo junto todo mundo e se vocês querem dar um soco na minha cara vocês vão prestar atenção no vídeo que vocês vão saber qual que é o meu signo através do que eu falei aqui tá porque se vocês não querem dar um soco na minha cara com certeza vocês estão por fora porque qualquer pessoa vai se estressar com uma pessoa como eu sabendo o tipo de signo que é o meu é óbvio com certeza é um morrete mesmo né paciência né mas aguenta as consequências também depois tá é isso apesar apesar de hum